Rua estão cheias de maldades enquanto vagueias Por essas cidades onde tu só vês histórias feias Nebulinas cobrem verdades de bocas cheias de opiniões Que muitos querem esconder frente às plateias Tu pensas que aqui no beat são só balelas Mas quando eu rimo é real shit não são novelas O meu pipo sabe que nem já passei por tantas parcelas E mesmo assim ainda fez em mim várias nodas nas canelas Sangue quente já enfrentei as serpentes Mostras dadas na carroçaria eram frequentes Tu topas que nada do que eu sou foi feito ao acaso Se hoje eu vivo revoltado não fui eu culpado Rotinas feias no passado não me deram nada Só brigas, lutas no big só me deram pancada Hoje eu vejo que no fundo desviei-me da estrada Que eu tinha escolhido agora a ver se eu me endirei deprada Tu segue firme o teu caminho não te agangues puto A vida está sempre aqui para nos ver bater no fundo Ergue a cabeça tudo isso te torna mais forte Estou aqui contigo meu puto T.M. Boa sorte Última chance de provares a ti próprio Que tu és mais do que essa fama meu sócio Se estás no move é por love acredita Que eu sou 100% rap só quem não o vê critica Sou no time para essas buzies No time para fake ligas No time para essas bocas No time para o que criticas Não penses que te dou bola se vens com fintas Se a carabuça te serviu eu espero bem que sintas São vivenciais que te ensinam fuck bocas de fora Aquilo que fala muito normalmente fala de borla Eu sei quem são os real muitos só me chamavam tropa Quando eu andava no deal a representar a broca One love para o meu puto Bernas Não penses que vês resultados se não mexes as pernas Manos querem viver o que não são Mostrar o cifrão quando a dispensa está vazia Corre atrás do teu pão Querem é vida louca fuck agora a vida é outra Pensas que vais ter sess com essa tua vida oca Problemas surgem quando menos tu esperas Mano agora que é cheio rap até para ver se te integras Não quem sabe sabe mas não é obrigado No meio em que vivemos vê se andas acordado Abre o olho quanto mais tropeças mais vezes afastado Aquele que antes era tropa já nem o queres ver pintado Cuida a ti dos teus isso é que importa Não desistas quando visuas a bater à porta Mostra que tens valor escolhe a melhor rota Aquilo que nos tornamos depende do que nos chufoca Última chance de provares a ti próprio Que tu és mais do que essa fama meu sócio Se estás no move é por love acredita Que eu sou 100% de rap só quem não o vê critica Só no time para essas pussies No time para fake niggas No time para essas bocas No time para o que criticas Não penses que te dou bola se vens com fintas Só carabuça que serviu a esfera bem que sintas No time para o que criticas